E aí, tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você, Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal. Já deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Entre lá no nosso grupo do Telegram. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui dois airdrops bem legais, bem interessantes, certo? Que é o primeiro é esse daqui, ó, desse jogo bem legal, Eternal World. Galera, o jogo aqui, o gráfico, o site do jogo é sensacional, certo? Eu gostei muito, é um jogo Play Store, NFT, jogar para ganhar, certo? E eles estão querendo também colocar o jogo metaverso, beleza? Se eu não me engano, já tem aqui pra PC, eu nem cliquei aqui, download pra PC. Tá indo a meta ainda, certo? Não tá fazendo download. O jogo ainda vai ser lançado ainda, só ressaltando. O jogo vai ser lançado ainda. E, galera, a comunidade deles aqui, ó, tá nova. A comunidade deles aqui foi aberta no Twitter em abril, beleza? Mas tá aqui, o jogo bem interessante. Eu gostei muito aqui desse site, do gráfico, do site e tal, aqui o processo todo, certo? Mas o jogo tá em fase de desenvolvimento, beleza? Aqui no Twitter deles, eles têm 15 mil seguidores aqui, certo? Como a gente pode ter ideia, é um jogo GameFi 2.0, certo? Play Store aí pra galera que quiser ganhar, beleza? E eles estão liberando aqui, ó, ó, preste atenção. 200 caixas misteriosas, ó, 200 caixas misteriosas aqui Pra galera tá movimentando o mercado, certo? E essas 200 caixas misteriosas vão equivalente, Vão valer em torno de 5 mil dólares em NFTs, beleza? E com isso você vai tá vendendo essas caixas misteriosas lá, Aqui mesmo, dentro do próprio site, certo? Que eles vão abrir o mercado, que é o Marketplace. E aí você vai tá vendendo, beleza? É só você fazer as micro-tarefas. Faça as micro-tarefas aqui, bem legal, ó, bem simples. Certo, lembrando que é da rede BSC, rede Smart Chain. Ó, juntar isso aqui no Telegram, no Discord, Seguir no Twitter, retweetar uma paradinha aqui, Visitar e se inscrever, né, no YouTube E visitar o site deles, beleza? E aqui nós temos aqui, ó, link de indicação aqui, certo? Se você quiser também ter mais aí pontos pra tá recebendo, beleza? Se eu não me engano aí, quanto mais pontos você tiver, Mais chances você tem de ganhar, tá bom? Só completar as tarefas. Então, faltando 12 dias aqui pra terminar esse jogo aqui, ó, Total de entrada. Tem muita gente participando, muita gente. E é um jogo, galera, que vale a pena. Pode ter certeza, certo? Vale a pena a gente tá de olho nesse jogo. Voltando aqui, nós temos aqui mais um... Deixa eu ver se eu acho... Pronto, mais uma campanha aqui, ó. Essa campanha aqui de BitTorret, tá ligado? Vão ser sorteados em torno de 800 milhões de BTT, certo? Deixa eu entrar aqui na Cone Master Cap. Vão ser sorteados 800 milhões de BTT, certo? E deixa eu ver aqui mais ou menos... Exatamente o que eles não falam. Total de vencedor vai ser... Total de vencedor, vai ser 150 vencedores. Sorteados serão sorteados aleatoriamente, beleza? Então, é bem simples aqui, ó. Juntar-se no Discord. Aqui nós temos aqui retwittar. Seguir aqui no Twitter. E colocar a carteira aqui da TRC20, certo? TRC20, isso mesmo. Certo? Vamos pegar a carteira, galera, da Trust Wallet. Isso, da Trust Wallet, da TRC, da Tron. Que pode... é a mesma coisa, certo? Carteira da Trust Wallet, da Tron lá. E pronto. Só colocar aqui e apertar aqui, ó. Continuar. Beleza? BTT hoje tá valendo... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Bom, eu acho que é isso aqui, ó. BTT, certo? Tá aqui. Tá valendo essa porcentagem aqui, ó. Tá bom? Mas ele vai estar dando um sorteio aqui pra vocês. Deixa eu voltar aqui pra um sorteio aqui, ó. Então, esse aqui é o sorteio, certo? Faltando 17 horas. Tá bom? Faltam 17 horas. O outro tá faltando o quê? 12 dias. Esse aqui é 17 horas, beleza? E tem pouca gente participando. É, acho que tem pouca gente participando. Não é até razoável. É... Total de 64 mil entradas, beleza? Mas esse aqui, galera, também é bem bastante interessante você participar. São 2 mil caixas aqui, ó, de NFTs pra você estar. Se você ganhar, você pode aqui estar no... Vai liberar o Marketplace aqui no site, certo? E aí você vai poder estar... É... Vendendo essa caixa aqui no Marketplace aqui dentro do próprio jogo. Ou se você quiser também jogar, fica à vontade também, beleza? Então é isso aí. Aquele forte abraço. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal, que é muito importante. Tamo juntos. É só o começo e valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho